Bom dia, olha aí, hoje a tia Fábio vai corrigir a página 45 e 46 do livro de matemática. Pegue um livro de matemática, coloque em cima da mesa e vamos fazer a correção. Eu vou corrigir e vou fazer já a revisão. Hoje é a nossa última aula de matemática, fechando o nosso conteúdo, entendeu? Então hoje vai ser fechamento do conteúdo, que já é a última página, ok? Vamos lá. Em cada caso, quantos deles estão esticados? Ó, quantos deles tem na primeira mão? Um, dois, dois, mais, ó, você dá os animais, mais quatro, ó, um, dois, três, quatro. Então vamos lá, quatro, dois, mais quatro, dois, três, quatro, cinco, seis. Então dois mais quatro, seis. Letra B, um, dois, três, quatro, mais um, dois. Então você já tem quatro, cinco, seis. Então quatro mais dois, seis. Letra C, um, dois, três. Veja, três mais um, dois, três, quatro. Três mais quatro, três, quatro, cinco, seis, sete. Então vamos aqui. Quem ainda lembra? O que é que se chama o primeiro termo? Quem ainda lembra? Parcela. O segundo termo? Parcela. O resultado soma o total. Observe o placar do jogo de fôlei e responda as perguntas seguidas. Plata C, dupla, dois, um, dois, três, dois, cinco. Quantos pontos foram feitos, foram feitos, nós, partindo até o momento? Presta atenção. Quantos foram feitos? Quantos tem aqui? Dois mais quatro, três. Então vamos aqui. Quantos pontos foram feitos nessa partida até o momento? Ele vai formar pontinho. Dois mais três é igual. Vamos lá. Eu tenho os dois. Atrás tem mais três. Dois, três, quatro, cinco. Então cinco pontinhas. Foram feitos cinco pontos, né? Cinco pontos. Aí ele diz. Que dupla fez mais pontos até o momento? Foi a dupla A ou a dupla B? A dupla A fez dois e a dupla B fez três. Então, a dupla B, a dupla B, a dupla B. Por que a dupla B fez três pontos? E a dupla A só fez dois. Ó, terceira questão. Mário tinha sete figurinhas e ganhou mais duas. Com quantos figurinhas ele ficou? Ele tinha quanto? Sete. Sete figurinhas. Ganhou mais duas. Então sete mais dois. Que é igual. Vamos ver quantos ficaram? Sete. Já tem o sete. Aqui vai ser só uma dupla. Sete. Oito. Nove. Então nove. Ó, com quantos figurinhas ele ficou? Mário ficou com nove figurinhas. Nove figurinhas, certo? Ele juntou. Sete mais dois. Ele já tinha sete. Ganhou mais duas. Ficou com nove figurinhas. Vamos aqui, irmão. Página 46. E assim jogou três dados como mostra a ilustração ao lado. Está aqui. Com dois registrados. Observe quantos pontos cada um está marcando. Vamos ver. O primeiro marcou. Sim. Sim. O segundo marcou. O primeiro marcou cinco. O segundo marcou dois. E o terceiro marcou um. Né? Qual foi a maior pontuação ao que eu tinha por Iassi em um dos dados? E o mesmo que é a menor? Então a maior foi quem? Cinco. Não foi? A maior foi cinco. Qual foi a maior? A maior foi cinco, né? E a menor? Aí tem. E a menor? E a menor foi um. Foi um. Porque teve um marcoução, então a menor foi um. Quantos pontos já se obteve no total? Vamos ver. Cinco mais dois mais um. Que é igual, né? Cinco mais dois e mais um. Cinco mais dois. Eu sei. Seis, sete. Sete mais um, que é igual. Sete mais um, oito. Quantos pontos já se obteve no total? No total, ela obteve. Quantos pontos já se obteve oito pontos. Vamos aqui agora. Quinta questão. No caminho percorrido por Mário, está representado no quadrinho pelas linhas laranjas e verde. Cada passo de Mário corresponde a um dos lados do quadrinho que formam a Mário quadrinho do lado. Presta atenção. Cada quadrinho desse indica um passo dele, né? Observe o quadrinho completo. A linha laranja corresponde a quantos passos? Um, dois, três, quatro. Então, quantos passos vai dar a linha laranja? Quatro passos. A linha verde corresponde a quantos passos de Mário? Vamos lá. A linha verde fica uma, duas, três, três passos. Então, três passos. Mário deu ao todo quantos passos? Vamos lá. Quatro mais três, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, Mário deu sete passos ao todo. Vamos aqui no desafio, ó. Observe as ilustrações. Descubra a regra e conflite. O que é que ele quer? Ele está mandando você juntar, ó. Ele juntou. Um mais dois, três. Dois mais três, deu cinco. Aí, agora, o que é que você junte? Três mais cinco. Eu já tenho três. Vou acrescentar só cinco. Três. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, aqui vai dar oito. Aqui, letra verde. Três mais um. Eu já tenho três. Pode só mais um. Três, quatro. Aqui, um mais quatro. Se eu já tenho quatro. Pode só mais um? Cinco. Agora, eu vou juntar. Quatro mais cinco. Quatro. Cinco, seis, sete, oito, nove. Deu? Nove. Letra C. Quatro mais zero. Eu tenho quatro. Eu não acrescento nenhum. Eu fico com quatro. Eu tenho zero. Aí, coloco dois. Eu fico que só aumentou alguma coisa. Só dois. Ficou dois, né? Porque quatro mais zero é quatro. E zero mais dois é dois. Agora, eu junto. Quatro mais dois é quatro. Se eu já tenho quatro, acrescento mais dois. Quatro, cinco, seis. Então, seis. Então, ficou o resultado. Oito, nove e seis. Olha, pessoal. Nossa aula de matemática só era essa a conclusão do conteúdo. Então, nós concluímos o quê? É adição. Ela, ela está no título. E essa é a adição. Aí, depois, adição do preço para a tela. Problema de adição. E essa aqui era só a revisão de todo o conteúdo que a gente já tinha visto. Só falando sobre adição. Então, o nosso conteúdo de matemática fechou hoje. Então, a gente está com o conteúdo para a prova prontinho. Já foi realizado. Já foi explicado. Já foi realizado. Então, está tudo aqui. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida e quiser tirar, vai ter um título. Um plantão na escola. Você pode vir e tirar a dúvida. Ok? Tchau. Beleza.